Dofus foi criado em 2004, mais precisamente na França, mas eu só vim conhecê-lo realmente em 2012, até porque em 2004 eu ainda era um bebê. A maior doideira dessa história toda é que eu não tinha condições de jogar videogame quando criança, principalmente muito novo. Então eu conheci o Dofus pelos meus primos, que tinham aquele famoso computador branco estilo Macintosh da época. Anos se passaram desde que eu conheci o game, e isso já em 2017 para 2018, quando eu comprei meu primeiro computador, que tinha um incrível 4GB de memória RAM e um quad-core brabo. Que por motivos óbvios não rodava muitos jogos, e eu acabei buscando algum jogo que eu conseguia e jogava na época, que era leve para o meu computador. E aí que foi que eu me lembrei do Dofão, sim o Dofus. Foi aí que eu voltei a jogar o jogo que marcou tanto a minha infância, jogando nos finais de semana na casa dos meus primos, e mergulhar na história do game com o meu primeiro personagem no monoconta, Elisa L. Um kill-off. Sinceramente eu achei o game tão incrível, que em plena pandemia eu me joguei de cabeça nele, jogando mais de 10 horas diárias. E estudando um pouco ali no EAD, online né, bem dizer, eu não estudava muito bem, mas eu acho que vocês chegaram a entender. Sinceramente eu gosto demais do estilo do game em si, todo o enredo e o principal, o conteúdo infinito que o game entrega. Dofus de longe é um dos jogos que mais tem conteúdos diferentes para você fazer. Eu joguei mais de 15 mil odds de Dofus, e até hoje eu nunca zerei ele. Você vê como tem bastante conteúdo, cara. Nisso eu tive a ideia de criar um canal no YouTube e passar as minhas experiências como jogador que me fizeram chegar onde eu tinha chegado com o meu personagem no monoconta. Comecei divulgando na minha antiga guilda, mas pouco tempo o meu canal já tinha chegado a um público que estava procurando vídeos sobre e não encontrava. E aí pessoal, beleza, Branski? Seguinte, bom, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like, mano, comentarem aí, é... Pra engajar, mano, o canal, porque eu tô voltando aí, esse é o vídeo de volta, trazer um compiladinho aí de Corizil e, bom, quem gostar, mano, deixa o like aí, mano, se inscreve. Foi aí que eu vi a janela de oportunidade. No momento que eu tinha começado a criar vídeos de Dofus, ninguém no Brasil estava criando vídeos. Realmente estava um deserto e ainda faltavam muitos conteúdos que poderiam ajudar o pessoal a evoluir no game. Nesse período, só existiam conteúdos bons de Dofus na gringa. Eles tinham vídeos de tudo que você podia imaginar sobre Dofus. E foi aí que eu percebi a discrepância que tínhamos em relação a eles. Enfim, segui mais de três anos seguidos criando conteúdos de Dofus até chegarmos até aqui, onde eu tenho mais de 10 mil inscritos e sou um dos maiores criadores de conteúdo do Brasil no YouTube. Nossa, batemos 10 mil inscritos no YouTube, mano. Que número da hora, véi. Véi, são cinco dígitos, né? Brigadão aí ao Té, rapaziada da live, eu tô post... Onde eu parei por mais de seis meses de jogar Dofus. E aí, o que aconteceu, Brunão? Bom, vamos lá. Dofus é um dos melhores jogos da Ankama. Ele sofre de alguns problemas bem sérios que prejudicam muito ele. E eu vou listar alguns deles aqui pra vocês. 1. Travamento. Eu preciso ser sincero com vocês, o Dofus de longe é um dos jogos mais travados que existem da Ankama. Justamente porque o jogo foi feito em Flash lá em 2004 e até hoje eles não arrumaram isso. Consequentemente, deixa o jogo extremamente travado. Quando eu falo travado, você pode ter o melhor PC do mundo. Você pode ter uma 4090, uma double 4090, que o jogo ainda assim vai continuar extremamente travado. E existem alguns motivos pelo qual isso acontece. Um deles é que a engine que é usada é o Flash. E eu já expliquei isso agora pra vocês, que foi lançado em 2004. E ele, na verdade, é um motor gráfico vetorial. Isso quer dizer que é feito literalmente pra jogos. Então, acaba prejudicando muito o jogo. O jogo é tão travado que você precisa jogar no modo feijão. Que é o modo que você deixa os personagens em modo miniatura. Onde, basicamente, vai travar bem menos se você deixar o jogo aberto. Fora que, se você deixar o jogo aberto mais de uma hora, isso resulta que vai ter travamentos independente do que você estiver fazendo. E, ao mesmo tempo, mesmo se você estiver nesse modo miniatura, ele ainda assim vai travar. E isso é muito ruim. Fora que, as interfaces, no geral, elas são muito travadas. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Se você abre as coisas, algumas vezes ela dá uma travada, sabe? Tipo, se você clica em alguma coisa, ele dá uma travada, demora pra carregar. Não que isso prejudique muito a sua gameplay. Mas, por exemplo, se você quer mudar alguma coisa na tua build. Fazer um arranjo novo em relação a alguma coisa. Isso aí vai ser resultado de travamentos que podem prejudicar a sua gameplay. Isso acontece também no PVP. Onde você precisa colocar em modo sem efeitos, sem efeitos visuais dos feitiços. Porque, realmente, trava muito. E isso é muito prejudicial. E, realmente, desestimula muitas pessoas a continuarem jogando Doffs. 2. O mercado. De longe, o mercado do Doffs é um dos melhores que já existiu. Em qualquer jogo em MMORPG, isso é inevitável de falar. O mercado funciona muito bem. Porém, não é sobre funcionar que eu estou falando. Eu estou falando pra vocês sobre uma coisa muito mais importante. Que é você ter uma fluidez no mercado. O Doffs, hoje, ele trava muito o mercado. Eu acabei de comprar alguns itens aqui pra fazer... Ó, já dei uma bugada. Pra fazer uma botas... Os chinelos do Dragon Porco. Eu só vim aqui e comprei pra mostrar pra vocês. Esse item, ele não tem, tá? Mas isso não é um problema que eu estou querendo falar pra vocês. O problema que eu estou querendo dizer pra vocês é quando você clica num item. E ele dá aquela bugada de leve. Onde você não consegue comprar o item. Ele fica todo estranho, sabe? Tipo, você não consegue procurar o item certo que você quer. Você clica. Ele dá uma bugada. Você também não consegue colocar o item à venda. Consequentemente, isso é muito prejudicial, sabe? Por exemplo, eu vou colocar esse item aqui. Algumas vezes você não consegue colocar o item. Você tem que ficar fechando o mercado e abrindo, sabe? Pra procurar o item que você quer. Fecha e abre o mercado. Isso é muito ruim. Sério, isso aqui é muito desestimulante. Principalmente pra pessoas que mexem com o mercado e gostam de ficar fazendo itens, craftando sets. Isso daqui é uma parada que é bem prejudicial. E eles precisam urgentemente melhorar isso da melhor forma. 3. Os bots. De longe, não é de hoje. Desde os primórdios do Doffos, os bots, sim, são um problema muito grande. Justamente porque Doffos é um jogo de livre mercado, onde você consegue trocar itens com qualquer pessoa, seja por cosméticos, você vender por camas. Independente, é um mercado extremamente grande. E isso, obviamente, atrai esse tipo de jogador. Que pra mim, na minha opinião, nem jogador é. Mas enfim. Os bots nada mais são que programações que fazem de um certo personagem que consegue burlar o jogo a ponto de terminar lutas de personagens contra níveis 200 em tempo recorde. Coisa de segundos. E eles são altamente programados, onde você não consegue entrar na luta de um bot. Ele auto-kica na hora. Eles terminam em míseros segundos ou milissegundos. Coisa que buga se você entrar no espectador de um bot. Você não consegue ver o que ele tá fazendo porque, de fato, bugou o jogo. Saca? É uma parada muito insana e acaba diminuindo muito o preço de itens que deveriam ter um preço mais elevado. Por exemplo, itens recursos de níveis 200, algumas vezes são menores que itens de Encarnam. Que é a primeira ilha tutorial do jogo. Então é muito doido você ver um item que é nível 200, que de certa forma, entre aspas, é raro. Ele tem uma taxa de probabilidade muito menor do que um item de Encarnam de você dropar. Porém, ele tem um valor menor. E isso é muito louco de você pensar, né? E isso acontece muito frequentemente por causa dos bots. Outra parada que eles acabam afetando são os itens de coleta. Se você clicar Y no seu mapa, você consegue ver que existem alguns itens que você consegue coletar caso você tenha a profissão adequada. Por exemplo, esse item aqui é de 180 de alquimista. Se você tiver o alquimista 180, você consegue coletá-lo. Porém, esses itens são quase impossíveis de você pegar. Porque existem bots que sabem o horário que vai nascer, porque eles pegaram em certo horário. Eles autos são programados para conseguir pegar aqueles itens ali de forma extremamente rápida, com autoclique, esse tipo de coisa. Então, é uma parada que prejudica muito o jogo, deixando tudo muito caro ou muito barato. E também acaba deixando o mercado na mão desses caras. Justamente porque só eles conseguem pegar os recursos determinados. Consequentemente, fazem com que eles estipulem esse mercado sozinhos. E isso é muito prejudicial, porque acaba deixando com que exista um monopólio de algum certo item. Bom, é isso. Esses são alguns problemas que eu acabei encontrando no Dofus nesses últimos tempos. Porém, não é esse o motivo pelo qual eu realmente parei de jogar o Dofus. Na realidade, foram outros motivos e eu vou listar eles agora para vocês. Primeiro, lançamentos. Tiveram vários lançamentos, sendo eles Waven, Wakfu Monoconta e agora recentemente um novo jogo de luta. Que é o Crosmo Fighter da Ankama. E isso tudo fez com que eu desviasse um pouco a minha atenção do jogo Dofus. Fora que eu também dei uma enjoada do Dofus por estar grindando muito. E realmente é uma parada que é muito monótoma você ficar fazendo a mesma coisa sempre. Consequentemente, fez com que eu desestimulasse um pouco de querer continuar jogando o game. Nossa grande esperança para que realmente Dofus dê certo e comece a fazer sucesso de fato é apostar no Dofus Unit. Onde todos esses problemas que eu citei agora serão corrigidos. Bom, pelo menos é o que a Ankama está prometendo para nós. E, francamente, eu acredito muito nesse projeto. E é por esse mesmo motivo que eu estou voltando a criar conteúdos de Dofus com uma maior frequência. Naquele modelo que me fez chegar onde eu cheguei. Inovando, saindo da caixa, editando mercado. Queria saber de vocês, mano. O que vocês querem ver aqui no canal do YouTube? Quais estilos de vídeo seriam relevantes para a nossa comunidade? Comentem muito aqui. O melhor comentário eu vou responder com um código para você usar na sua conta em Ankama. Com itens brabos. Fora que eu também deixei alguns códigos como easter egg nesse vídeo aqui. Então, se você ainda não viu, dá uma voltada aí no vídeo. E pega o mais rápido possível. Eles estão bem escondidos. E é isso. Vamos para cima. Queria aproveitar também e chamar vocês para participarem da minha live especial de 10 mil inscritos. Que vai rolar esse final de semana. Antes mesmo do Natal. Fiquem atentos também. Que a comunidade do canal vou estar muito ativo por lá. Pedindo feedbacks para vocês. Enfim, vou deixar um vídeo muito bom nessa tela final. Eu te espero nesse meu próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, valeu e eu fui.